Bem galera, estamos aqui no começo do vídeo e hoje eu vou dizer a vocês que o modo do vídeo hoje como vocês estão vendo mudou um pouco de forma hoje nós vamos ter uma total análise de uma determinada arma no point blank e essas determinadas armas no point blank serão as mais famosas as de gold eu vou fazer primeiro e depois vou fazer as de cash mas como algumas armas são iguais eu vou deixar só apenas a de gold como por exemplo da p90 que só muda só em pente de arma certo mas nas outs que tem algumas diferenças eu posso até fazer diferenças um dia certo mas será dividido em algumas partes desse vídeo certo como o controle de recuo que eu vou mostrar como controlar o recuo da determinada arma que será do vídeo a de hoje será de p90 será apenas alguns minutos falando um pouco como você deve controlar o recuo da sua arma certo depois vai vir outra etapa que será a média da sensibilidade e eu vou estar testando a média da sensibilidade para a arma qual é o ideal qual o mínimo qual o máximo que você deve usar de sensibilidade para que você consiga jogar bem dessa arma certo e também vou tratar dos atributos que são danos taxa de disparo precisão munição tudo isso para que você saiba como é a arma e que talvez ela se encaixe no seu modo de jogar certo e depois eu vou dar algumas notas que vão ser classificadas como dano, mira e precisão em média vão ser uma nota para dano, uma nota para mira e uma nota para precisão e depois vai ter as médias de kills e death por mapa bem eu defini alguns mapas aqui que são principais no jogo que vão dar alguma certa média para vocês vocês vão ver mais ou menos aí em que área, em que distância, como ela se comporta em cada mapa para vocês verem mais ou menos aí como vai ser o KD, como vai ser... é claro que isso varia um pouco mas eu vou tentar fazer de forma mais transparente possível para vocês bem, Burning How ficou como distância média, eu achei ela como distância média Crack Down ficou como distância curta para os testes e Down e Lux Valley ficou como distância longa para que vocês vejam mais ou menos aí como vai ficar eu vou fazer uma média de 3 dividindo as 3 notas por 3 que vai dar uma nota equivalente à média das 3 notas eu vou fazer 3 jogos em cada mapa e as 3 notas eu vou dividir por 3 e vai dar uma certa nota que vai ser a média de kills e death que você vai ter em determinada distância de mapa certo mapa que você vai ter talvez você goste de Burning How, talvez você goste de Crack Down, talvez você goste de Down e Lux Valley você vai ver mais ou menos aí como cada arma se comporta é claro que eu não vou fazer isso muitas vezes ao dia não vou fazer muitos vídeos disso porque esse vídeo demora um pouco, ele é bem editado espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá para o controle de recuo agora estamos aqui para testar o recuo e para mostrar a vocês como controlar um pouco do recuo da P90 bem, vocês estão vendo aí que o nosso vídeo está um pouco diferente por causa desse novo quadro, certo? bem, vamos ver aqui como controlar a curta distância, certo? bem, você vai ter que dar um clique a cada quase meio segundo 2, 3, 4, 5, 6, 7 assim você controla bem o recuo e a mira vai ficar bem estável a média distância, que é mais ou menos assim você também vai ter que ficar controlando um pouco a meio ou meio segundo mais ou menos quase um sexto de segundo um quarto, um sexto de segundo mais ou menos certo? aqui ó você vai pegar bem a mãe já de longa distância com a mira com a mira você vai ter que se acatar um pouco você vai ter que dar os tiros mais pausíveis mais pausados ó para você tentar pegar a longa distância sem a mira você vai ter que ficar normal, certo? então você você fica aqui olhando e vai com a mira bem pausiva, certo? bem lembrando que para controlar de perto no dedão a a P90 ela é muito boa para dar headshot, certo? principalmente se você estiver mirando no peito se você estiver mirando no peito ela vai subir bastante e você vai dar um headshot, certo? se for com outra distância também ó só estou soltando o dedo vocês estão vendo como é que ela fica, certo? e se você fazer de lado a a precisão aumenta bem, espero que estejam esteja esclarecido mais ou menos aí o controle do recuo para vocês e agora nós vamos para a outra para a outra etapa do nosso vídeo, certo? fui! e aí galera, estamos aqui agora no teste de sensibilidade bem o teste de sensibilidade funciona de certa maneira eu vou testar em algumas sensibilidades que são mais usadas nas armas e vou ver o KD mais alto que eu consegui e vou determinar certos sensibilidade como ideal e as demais que forem próximas a essa meta ideal que é a sensibilidade vou deixar como mínima e máxima as que estiverem mais perto, a mínima que você pode usar e a máxima que você pode usar e a média que foi a que deu mais certo, certo? bem, na sensibilidade os resultados foram os seguintes ficou em quarto lugar 0.22 e teve um KD mais baixo, certo? o KD 0.24 foi o que ficou em terceiro lugar, certo? mas não foi o que vai ficar no máximo ele foi só em terceiro lugar, certo? o KD 0.26 que é o mínimo que você pode usar, ele ficou em segundo lugar e o 0.28 foi o que ficou em primeiro lugar, certo? e você vai poder usar aí como mínima e média a ideal que é a média que é 0.28 que foi onde eu consegui mais kills mas a a sensibilidade onde eu consegui mais consegui headshot foi na 0.0 na 0.26 e também você pode usar até 0.29 como máximo como máximo, certo? eu não garanto que você vai conseguir muitos kills ou muitos headshots só estou dizendo os testes que eu fiz aqui e esse foi o ideal, certo? mínimo como 0.26 ideal como 0.28 e máximo como 0.29 e é isso, galera. vamos agora para a tratação dos atributos bem dos atributos da P90 extra o dano é 24 o dano é relativamente baixo para uma Sub Machine Gun a taxa de disparo é 92 mas a taxa de disparo ela sobressai com o dano fazendo com que essa arma fique boa a precisão é 54 e o pente de munição é 50 e toda nela é 250 recuo vertical é 45 um recuo vertical e horizontal baixo e o recuo é horizontal 48 o recuo baixo dessa arma mas ainda assim ela balança um pouco o peso é 88 bem, vocês sabem que no peso quanto mais peso quantidade de peso a arma tem menos ela pesa, certo? e o alcance é aí básico de 65 isso foi os atributos que essa arma tem bem galera depois de ter falado isso tudo agora nós vamos dar as notas as notas que tem como a ramo principal o dano a mira e a precisão que equivale a arma, certo? bem, o dano dessa arma como vocês sabem é horroroso é um negócio terrível se você for querer peitar com essa arma ou seja querer matar assim sem headshot alguma coisa você vai sofrer cara, você vai sofrer mas é claro eu estou falando aqui de um jeito de um modo em que eu estou usando apenas a arma eu não estou usando item nenhum se você usar o item você vai ter uma experiência diferente da que eu tive com a mesma arma só que com uma experiência diferente da que eu tive porque você está usando um item que modifica de certa forma um pouco os atributos da arma, certo? dano dessa arma nada mais nada menos que 6,5 nada mais nada menos mira bem, ela tem um recuo baixo então vocês podem ver que ela balança para dedéu se você não não controlar aí um pouco a sensibilidade você vai sofrer sofrer muito então aí eu vou deixar a mira no setzinho básico, certo? nada mais nada menos agora o ponto forte além da taxa de disparo que nós não nós não temos esse ramo aqui para poder falar se tivesse nós iremos nós iríamos dar uma nota maior mas nós temos a precisão e a precisão é o as dessa arma, certo? a precisão dessa arma é uma maravilha coisa que você nunca viu ou talvez você veja cara, eu dou muito red, red, red um atrás do outro com essa arma se eu conseguir acertar na cabeça então a precisão dessa arma é uma maravilha de acordo com a mira e a mira que eu estou falando não é se ela balança se ela não balança ou recuo não a mira mesmo lá onde ela atinge é uma precisão muito boa e eu vou dar aí a certa nota 9 para a precisão bem é claro que isso é minha opinião se você tem opinião deixa aí nos comentários e a gente vai ver o que a gente faz né? eu não vou fazer nada bem nós vamos agora para as médias de mapa certo? bem galera chegamos ao fim desse vídeo né? e nesse fim desse vídeo nós vamos mostrar aí para vocês as médias dos mapas vocês vão ver aí vão comparar em que área a arma se atua bem melhor e eu vou logo dizendo que isso aí é bem relativo sabe por quê? porque depende muito da sua habilidade e também da sensibilidade que você vai usar eu usei aqui a sensibilidade 26 a mínimo que eu achei e a melhor que eu achei para dar headshot certo? é bem legal e eu gosto da P90 para dar bastante headshot porque para peitar ela não serve bem na burning hall a nota foi de 14.6 kills por 16 mortes death na crackdown eu fiz uma pequena alteração uma pequena mudança eu vi que no crackdown não prestava para fazer a média legal porque é muito curto é muito pequeno e não daria uma média muito boa e a P90 é muito ruim no crackdown então resolvi trocar esse mapa para o Porta Caba e lá ficou 9.6 de kill e 10.3 de death certo? e fiz também uma média para mapas variados onde eu joguei 3 vezes cada vez é um mapa diferente em mapas que nós utilizamos no dia a dia como Blow City Down e Down 2 e a média ficou de 4.3 kills para 7.6 death certo? e Luxweiler ficou uma média de 5.3 kills por 8.6 mortes bem vocês viram aí que ela se comportou muito melhor numa distância média então é depois na curta também um pouco também sobressaiu e vamos também considerar que os modos de longa distância foram feitos em modo de destruição e os de média e curta distância foram feitos em depth que eventualmente você vai matar muito mais do que na própria destruição que é em round certo? bem nós já terminamos nosso vídeo agora eu vou mandar um salve pra galera e antes que eu esqueça tenho que lembrar que no modo challenge é mais ou menos a média de 80 kills por 20 ou 30 deaths certo? eu não fiz uma média relativa e lembrando que todas essas médias de cada mapa foram feitos 3 jogos eu fiz a média total desses 3 jogos certo? mandar um salve pra galera que está pedindo salve e também dar um salve pra galera que está assistindo os vídeos a galera que está dando visualização nos nossos vídeos eu estou gostando muito vocês estão me incentivando bastante com likes com visualizações eu estou gostando muito disso isso está motivando muito pra fazer vídeos novos como esse que estou fazendo aqui agora pra ajudar vocês bem mandar um salve pro mano derreiro que faz bastante tempo que ele está esperando esse salve chegou hoje o dia um salve pro um coelho que eu esqueci o nome dele eu não lembrei o nome dele direito no outro vídeo e hoje eu falei de certo o nome dele mandar um salve pro mano bruneporto e pro malekwins e um salve pra galera toda que está assistindo que é da nossa família TrueSniper então é isso galera falou prayboys e fui